na verdade vamos dizer com toda técnica diferente nova é precisamos ter uma diferença a caso contrário de sentido porque a técnica existe essa visão esquemática não é um gráfico real é apenas um desenho mais ou menos que você vai encontrar se pode dar um gráfico para a diversidade estocástica e basicamente se você fizer o mesmo gráfico do mapa de uma polinomial que é uma exponencial que decai você encontrar esse tipo de picos para a equação de estocástica vai encontrar valores negativos o que não existiria vai encontrar zero que não existiria mas sempre esses picos que são basicamente o que acontece matematicamente falando temos isso porque se trabalhamos com uma equação diferencial no cheio de nil sabemos que você voltar a definição básica de cálculo você vai ver que esse é um pequeno número na verdade é um número chamado de x um pequeno número e um pequeno número chamado de t é tanto que newton chamava de dar um diferente a isso é a cálculo diferencial de mais diferença de fluxo é uma coisa que deixar bem claro que estava trabalhando com diferenças pequenas atualmente o nome esconde um pouco mais o que está por trás e se você passar essa derivada para cá coloca a confinação tem um modo o modo clássico que a risco só coloca um convívio x e por aí vai no cálculo estocástico temos uma uma devemos acrescentar mais e que é o componente que não depende do tempo mas se depende de um processo estocástico e geralmente o chamado processo de viner o processo brauliano e podemos fazer a ideia da fórmula com a função em função da função estado que a função x é podendo ser toda manipulações no entanto essa representação que apenas é apenas didática não apresentação totalmente real é uma apresentação que facilita a visualização mas a grande diferença que é essa como como você você poderia adicionar aqui diretamente um ruído chamado delta por exemplo a função de iraque uma função calciana diretamente na derivada então você teria somente pulos sem sentido na sua cuba e e e e se eu não cometo um erro matemático e me parece que as equações já existem são chamadas de quais são diferenciais aleatórios e pode ser resolvida pelo cálculo clássico é apenas uma essa que não pode porque essa aqui na verdade você tem descontinuidade é se você fizer revisão de cálculo clássico cálculo desde derivados para ver como que uma das exigências de uma para uma derivada de uma derivada existir é que você tenha o limite na esquerda direito se você tem continuidade ou vai indicar se vai ter uma função parcialmente contínua mas mas no ponto que ela passamos contínua tem que ser ela tem que ser contínua para ter para tratar para ter derivadas o que não acontece no cálculo no se você observar um momento para o leão ele vai ser uma coisa totalmente em sentido mas se você pode contar para a pesquisa em é a pesquisa no na wikipedia você encontra vários gráficos e e basicamente é você vai ver que existe uma não tem nenhuma continuidade o que faz com que o cálculo clássico de newton simplesmente é não funciona e como é que é essa diferença de uma diferença metodológica explicando básica no base a base como funciona e sejam as diferenças mais 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 não se dizer mais mais que a hora por exemplo uma uma das técnicas mais fortes que existe atualmente chamada a expansão de telha expansão de telha é super importante porque se pode resolver problemas numéricos problemas teóricos mas com a expansão de telha você consegue aproximar é um ponto fazendo tipo círculos mais ou menos isso ou seja você tem um ponto que você conhece o valor você aproxima o outro e por e vai até para chegar no ponto onde que a função você consegue saber o valor você vai realmente aplicado em técnicos numéricos e muito mais é na verdade temos a mesma versão em cálculo só cacho com um pouco diferente ou seja envolvemos uma coisa mais mais como um pouco mais complicada é esses coeficientes são calculados em forma de integral você pode achar ele tem sou outro detalhe mas é um ponto eu gostaria de deixar claro aqui é que existe uma uma de uma uma transformação por causa do caso que nem sempre é óbvia quando você aplicar o seu caso pela primeira vez geralmente a pessoa coloca no quadro esse tipo de expansão e pede para você dar uma opinião e geralmente a gente sempre cai na armadilha de achar que é que a expansão pode ser feita normalmente mas o que não é o caso mas a diferença é bastante pequena este vídeo que você está vendo que pode pode ser encontrado no youtube basicamente o que é feito é colocado uma uma queima um papel colocado uma fumaça e fecha essa essa tampa e coloca uma luz para que é para que se possa ver as partículas como se faz um banheiro se vê um feixe de luz e poeira passando e se eu olá no microscópio porque é bastante pequeno você consegue ver as partículas se movendo essa verdade essas partículas brilhantes onde eu passe contra a luz essas partículas são pedaços de carbono que quando queima e se mistura com o ar a fumaça é um ar com um pequeno pedaço de carbono carbono é muito maior a partícula muito maior do que o ar o ar são por exemplo gás nobre são bastante pequenos carbono é uma partícula grande a cadeia de 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 carbono com carbono átomo e ela se vê fica sendo 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 empurradas de um tipo de movimento da oliano pela pela pelo pelo ar que tá em volta isso gera um movimento totalmente é aleatório com o pedro ali com o mesmo movimento observado por o braun com o robert braun em 1827 depois foi usado pelo aparelhamento do einstein